Se tirou, e se tinha também aquela mochila que você até citou no último jogo, sobre a equipe não vencer fora de casa, se traz agora um alívio a essa vitória aqui contra o Porto Alenco? Não, de maneira nenhuma, não traz alívio nenhum, nós jogamos em qualquer jogo, em qualquer estádio, perante qualquer adversário, sempre com o máximo respeito, mas sempre com a ideia de ganhar e de obter mais três pontos. Eu acho que é muito mais importante falar sobre aquilo que foi a história do jogo, do que estar a falar se era importante ganharmos ou não ganharmos, ou se dá alívio ou não dá alívio. Acho que isso não tem nada a ver aqui para o contexto. O que tem a ver para o contexto é que a nossa equipa entrou no jogo, penso que entrou melhor, até mais ou menos aquilo que foi o lance do primeiro golo, a equipa conseguiu controlar o jogo e estar um bocadinho, um pouco mais no meio campo ofensivo, no meio campo adversário, mas a partir daí perdeu-se um pouco, deixou de estar ligada, deixou de estar conectada, deixámos de estar ligados com a bola, deixámos de estar ligados naquilo que era o nosso equilíbrio, e daí até ao final da primeira parte, onde já estávamos claramente a pedir que terminasse, o Fortaleza foi nitidamente superior, nitidamente superior, tendo muitas situações na cara do nosso goleiro, muitas transições nas nossas costas, fruto essencialmente do que vos disse, a equipa perdeu essas conexões com a bola, perdia bolas fáceis e estava exposta para levar a bola nas costas, porque a nossa linha defensiva atua sim ou sim na linha do meio campo, e por estarmos distantes não podíamos pressionar essas mesmas bolas. Tentámos corrigir, em particular naquilo que foi fechar os cordões laterais, no segundo tempo, logo ao intervalo, com a entrada do Sorriso e a entrada do Andrés, penso que tiveram importantes e preponderantes naquilo que foi, não só o jogo defensivo, mas também a ligação que tiveram nos dois golos que ocorreram no segundo tempo, com a entrada do Bruninho tentámos equilibrar um pouco mais também e fazer um meio campo a quatro, juntando o Gustavinho com o Mateus, o Lucas de um lado e o Bruninho com mais liberdade para sair, mas também para poder fechar. A equipa foi mais compacta, foi mais coesa, soube controlar muito mais os tempos com bola e fez com que a equipa adversária já não conseguisse ter o espaço que tinha nas costas. Tentou, continuou a tentar, chegou pelo menos mais um par de vezes, não conseguimos, obviamente, anular todas essas iniciativas do adversário e soubemos também controlar o jogo num bloco médio, em termos daquilo que era fechar os espaços no caminho para o nosso gol. Então, com miúdos, com esta idade, a crescer desta maneira e a entender que o importante era vermos este jogo como uma final, porque faltavam, antes deste jogo, três jogos para o final do primeiro turno e nós identificamos esses jogos como finais. Finais no sentido de poder ganhá-los, poder disputá-los, que é muito importante a forma como podemos fechar este primeiro turno. Temos 28 pontos, não sei, porque nunca olhei para a classificação, sei sim que definimos ter uma média de pontos entre 1.43 e 1.54 e hoje temos 1.65. Isso é o que nos interessa, esse é o nosso caminho. Passo a passo, agora o jogo mais importante vai ser o primeiro mata-mata que vamos ter agora nos oitavos da Sul-Americana e amanhã é dia livre e depois, a partir de segunda-feira, começar a preparar esse jogo, porque é o mais importante. Pedro Henrique Zibeiro, da Rede Multicomunicação, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é, na verdade, um questionamento. Você falou aí um pouco da importância dos jogadores que vieram do banco, a força do topo foi importante para a vitória. Mas também tem um jogador que foi preponderante, que foi um guerreiro dentro de campo e conhecido da torcida do Fortaleza, o Capixaba. Fala um pouquinho da importância tática dos seus jogadores que vieram do banco e também da importância do Capixaba, do Graventino. Olha, o Juninho, naquilo que foi a primeira parte, e eu não toquei nesse ponto, e acho que foi importante, ainda bem que fez essa pergunta nesse sentido, nessa direção, nós estávamos a perder muitos duelos. E o único jogador, o único jogador que estava a ganhar duelos e a disputá-los com a intensidade que merece um jogo, qualquer jogo profissional, foi o Juninho. E isso nós reforçámos no intervalo e reforçámos aqui. Foi ele que contagiou a equipa nesse sentido. Fraturou um dedo na final da primeira parte. Fraturou o dedo naquela bola que tem que dividir uma vez mais com o Marinho, onde teve ali duelos bastante interessantes. É um jogador que tem estas características, tem esta abnegação, tem esta entrega ao jogo. Sentia também, obviamente, a parte emocional de ter estado aqui e de herdado tanto a este clube também, e agora quis demonstrá-lo que está do outro lado, e como grande profissional que é, a capacidade de o fazer e aquilo que pôs no campo. Como lhe dizia, em termos daquilo que foram as substituições, nós procurámos ter mais intensidade e agressividade nos corredores. O Vitinho não é um jogador que seja tão habituado a defender e a defender numa posição quase como lateral, ou seja, nós queríamos que ele fosse ponto e fosse lateral ao mesmo tempo. Não teve um jogo tão conseguido nesse sentido e o Caleb estava a criar muitos desequilíbrios por ali. Então, a melhor do que o Andrés, que, por exemplo, na seleção ecoturiana, joga numa estrutura parecida a esta, entrou, equilibrou, penso que por ali já as coisas melhoraram muito em termos defensivos, melhorando em termos defensivos, melhoraram também ofensivamente. O Luan é um jogador que fez o primeiro golo, ele tem esta qualidade e esta capacidade nas duas áreas, é um jogador importante para nós. é um jogador que esteve afastado quatro meses, teve uma fratura de stress na tíbia, vem de uma intervenção cirúrgica, obviamente não tem ritmo, não tem muitos minutos, tal como o Léo, que vem então de oito, ou praticamente nove meses de pausa, e está a iniciar também agora o seu processo. Sendo um lateral de origem, não estava a ajudar tanto o Juninho e o Marinho, e com mais um outro jogador que caía naquela zona, estávamos a criar também ali muito dois contra um. Depois, no meio-campo, como estávamos sem sair a destempo e estávamos desequilibrados, o Mateus muitas das vezes era ultrapassado porque estava só, quer em superidade numérica, quer porque os outros dois já tinham sido eliminados, então resolvemos juntar o Mateus e o Gustavinho para estarem mais fixos na frente do nosso espaço central. Sabíamos que o adversário também ia tentar arriscar tudo, porque é isso que a equipa faz, é uma equipa que procura o golo de uma maneira insistente, e ainda mais quando tem que ir atrás do resultado, que eles ficassem ali na frente, no espaço central, para não deixar que os dois centroavantes pudessem andar por ali um mais à vontade ou a chegada dos médios, e depois o Lucas a fechar mais na meia-direita e o Bruninho a fechar na meia-esquerda, mas com mais liberdade de saída, quer um, quer outro, transformando a equipa com bola, claramente naquilo que seria um 3-4-3 na segunda parte. Melhorou isso, melhorou a competitividade da equipa, melhorou a compactação da equipa e melhorou essencialmente aquilo que também tínhamos dito à equipa. Para ganhar jogos como estes, perante uma equipa que é uma equipa tão sólida, uma equipa tão forte e que vem fazendo, e que o Juan Pablo vem fazendo um projeto espetacular, ou seja, não é de estranhar que seja ele e o Abel, os únicos treinadores com tanta longevidade neste campeonato, pedimos que, não é importante só os nossos comportamentos, não é importante só os pontos estratégicos, é importante termos um comportamento, mostrar um comportamento no campo que queremos efetivamente ganhar no jogo. e na segunda parte da equipa fez isso. Na segunda parte da equipa fez, fez exatamente isso. Pedro, hoje, mais uma vez, você iniciou com um sistema de 3 zagueiros, não é? Não. Iniciando com... O Juninho não é zagueiro, jogamos com uma construção a 3 e o Juninho tinha liberdade para fazer o corredor, chegou muitas vezes também inclusivamente na frente, não são 3 zagueiros. Como vem sendo trabalhado para que os jogadores consigam se adaptar às formações que você vem mudando? Mas quando temos jogadores inteligentes, eles adaptam-se àquilo que é a realidade do jogo. O que nós começámos foi com um 3-4-3, com um rombo no meio, se tiveram capacidade de ver contra o 4-4-2 do adversário, houve muitíssimas bolas, por exemplo, o Sacha recebeu no espaço entre linhas, ou seja, criou essa dificuldade, e a superdade numérica que tínhamos era evidente de 4 contra 2 no meio. O que queríamos era explorar essa superdade numérica, não conseguimos tanto nem com o Ramires, nem com o Mateus, nem com o próprio Lucas, mas conseguimos com o Sacha em termos dessa possibilidade de fazer tudo isso. Não é a primeira vez que jogámos nessa estrutura, e não é a primeira vez que jogámos assim. A primeira vez que jogámos, e também tinha sido muito bem, foi no Estudiantes, foi naquele jogo no Estudiantes, em que empatámos a 1, onde o Juninho foi expulso no minuto 100, e depois tivemos que sofrer até o final, terminámos empatados, mas foi fundamental para podermos qualificar diretamente para os oitavos da Sul-Americana. E aí, a preocupação foi mais anular para explorar, aquilo que queríamos era explorar para anular. Na primeira parte, nitidamente, não o conseguimos, na segunda parte, tivemos essa capacidade. Obrigado, professor, obrigado, pessoal, e se não gostou, então...